Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto eu roubo a cena Tu é do brete figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola, muito blá 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 Isso aí nem cola, tá falando muito Tu falou que eu posso começar esse treino igual uma trancha Me presta pra me surfar, vou me ver, vou de sério O barulho é nó que tá, que é nó que segura a luz pra você não embalar Fica ligado, o menor da cabeça é igual um fogo melo Se liga menor, o rap é singelo Eu tô travando, pra você é muito fraco Tentando te matar nessa parte de rir Minha cabeça igual um fogo melo, tá correndo Menor, o teu na referência, tá um burquinha de deserto E o barulho é só, não vou mostrar o dialeto Tu quer me devastação, só que você não é completo Se liga, se liga no papo que eu vou falar Fica de x, já dá mais e grito gastar Porque eu tá vindo, se liga, Renato, eu já fui avançado Gastar e se gastar é a mesma coisa que eu já tava lá É já 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 já, Renato, ó contigo eu canso Eu tô rap no avançado, tu que joga o teu avanço Eu tô no canso, peguei, é a luta suave, fica avançado Você tá ligado, menor, papo de improvisação E você que fornece boquete, que você não pode estar do meu Vai tomar no fume, Renato Eu não forneço boquete, parado de brincadeira Eu forneceria, se eu gerenciasse a sua carreira Prostituta safada, pagar boquete pra geral Ainda por cima de brinde, faz rex a mão Ah, caralho, tô tranquilão, tô tranquilão Tu tá falando pra caralho Por isso que eu falo que teu rap é descartável Pega a visão, se o rap não é agradável Posso ter perdido aqui, mas tá ligado, tu fulho Que isso, cara? Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Tá ligado, mano, cê nem tá assimilando Tá ligado, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Que rapaz e improviso me diz uma coisa, você acha que morra bonito? Eu sou avançado não, mena, tô inconsequente Avançado só você, Samurai tá um passo à frente Não bagulho é sério, tu não importa nem espante Pra mim tu nem MC, pra mim tua merda é indecente Sou nada indecente, se ligado, improvisando Tu se acha mais trem bala, mas acho que tá apanhando Meu irmão, você pode ser foda na resposta Mas você é fraco, mano, então essa menina é foda Pra tu virar MC, tu tinha tempo pra perder Quem falou que tu era bom queria ver tu se foder E o bagulho é o meu diazinho, tá caralho, a mamãe vai morrer Tá ligado, meu irmão, papo de improvisação Tu chegou aqui até hoje, subiu nas costas dos irmãos Puta que pariu, meu irmão, papo de breve, não sai Tu dá pra louca, caralho, não dá pra cumprir A verdade é do encruço, o binó despertar de ninguém Tá incomodado que subiram até na sua E o bagulho é muito sério até na rua Sem tento do caralho, vai dormir embaixo da rua Mas você inquieta, meu irmão, eu subi aqui, por outro lado Eu ganho de morrer, vai encerrar É claro que você não sabe o que falar Porque você não sabe rimar Moleque, a rima veio de brasa, vários pra batalhar Fua assim, meu irmão, deita e fica em casa MC Saburay, MC Estabilha Marulho pra quem gostou do freestyle do Estabilha Marulho que preferiu a rima do MC Saburay